Nós, a legião da beataria corajosa Saímos a campo, a situação é perigosa No encanto dos combatentes Assentamos fogos ardentes Prolongando noite adentro Nosso consagrado tempo Na porta do santuário As ramas de caça-tinga Aromatizando rezas Ritos em toda caatinga Nós, a legião da beataria corajosa Saímos a campo, a situação é perigosa No encanto dos combatentes Assentamos fogos ardentes Prolongando noite adentro Nosso consagrado tempo Na porta do santuário As ramas de caça-tinga Aromatizando rezas Ritos em toda caatinga É uma evocação Bíblica instalação Sem árvores nem folhas Grande rios sem águas pra água Tornejando instantânea faluja Ao longe Ao longe Porto ondulante de serras desertas Como voadas de doenças Como voadas de doenças invisíveis Alcaidas e serras É uma evocação Bíblica instalação Sem árvores nem folhas Sem árvores nem folhas Folhas das árvores Páginas do alvorão Infinita tristura na paisagem Das colinas desnudas Na passagem Em Heron Nos poucos da explosão Explodida mulher bomba Na estrada poeta E longa De rios sem águas pra água Tornejando instantânea faluja Ao longe Porto ondulante de serras desertas Como voadas de doenças invisíveis Alcaidas e serras Mono De rios sem águas pra água E de rios sem águas pra água Corazes E de rios sem águas pra água